Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer, olha, essa bolsa. É a queridinha, gente, ela é muito linda, né? Atendendo a pedidos. Que muita gente pediu para me fazer a bolsa também, né? Então, essa aqui. Deixa eu abrir para vocês verem. Olha, ela tem bolso externo, tem bolso interno. Olha a lateral como é que é. É uma bolsa muito linda, tá? Fica realmente, tá super bem acabada. Não é difícil, gente. Tem pessoas que falam assim, Ai, é linda, mas será que eu consigo fazer? Consegue. Só é seguir o passo a passo, tá? Que ter paciência, né? Aí faz direitinho, tá? Tem muita gente também perguntando se eu já fiz, se tem no meu canal, ou se eu posso fazer capa para garrafão, capa para micro-ondas, para botija. Gente, tem tudo isso no meu canal, tá? Eu estou deixando, em todos agora, em todos os vídeos, eu estou deixando nos comentários, lá onde vocês fazem o comentário de vocês, eu estou fixando no topo o link do meu canal. Vocês vão clicar nesse link. Quando eu acesso o canal, lá em cima tem escrito vídeo. Vocês cliquem em vídeos. Aí vocês vão subindo ali, porque tem, né, o negócio das máscaras. E lá embaixo tem bastante coisa, gente. Que antes das máscaras, eu só fazia peças para decoração de casas, bolsas, necessaire. Isso aqui tem no meu canal também, que eu ensino a fazer, olha. Tá? Que tem gente também perguntando. Tem muitas peças bacanas lá. Tem almofadas. Olha, tem almofada afro belíssima lá. Almofada também, é, laço. Tudo dá para fazer com facilidade. Tá? Então, o link para os moldes já está aqui abaixo, para vocês imprimirem em PDF. Tá bom? Eu quero agradecer a todos os meus seguidores queridos. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Pelos comentários. Fico muito feliz. E você que está me assistindo, que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Eu fico muito feliz e ajuda bastante o canal. Tá? Então, muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Os moldes estão assim. Isso aqui é o corpo da bolsa. Vai estar escrito lá, dobra do tecido. Tá? Vocês vão imprimir desse mesmo tamanho e quando for cortar, vão cortar com o tecido dobrado aqui. Esse aqui, que é laterais, também. Vai estar escrito, dobra do tecido. Mas quem quiser fazer... Porque aqui, eu estou fazendo da mesma... Do mesmo tecido. Então, eu usei a dobra. Quem quiser fazer de um outro tecido na parte de dentro, né? De cores diferentes, estampas... Só é deixar aqui a folga para costura. Tá? Que vai ficar depois do mesmo tamanho. Ok? Então, são esses dois moldes, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vamos precisar de quatro partes. Dois para o principal e dois para o forro. Vocês vão usar a manta R1. E fazer um quilte. Quem não quiser usar a manta R1, vai usar a entretela média de tecido. Que ela deixa bem estruturada. Porque a entretela só é passar, né? A ferro. Essa aqui já está estruturadinha, esse tecido que eu comprei, tá? Vamos precisar. Dois e dois desse. Vocês vão fazer isso, olha. Olha como é que eu fiz aqui. Corta do mesmo tamanho, gente, tá? Tá aí, ó. É do mesmo tamanho, tá? Cortar essas quatro partes aqui com o tecido dobrado. Tô usando o tricoline. Essa aqui para as laterais. Cortar duas partes. Essa aqui, eu usei, eu tô usando a entretela média de tecido. Observe que eu tô usando apenas em uma parte. Se vocês forem, quando for usar manta ou qualquer estruturador, usem só a partir do meio pra cá. Não tem necessidade de usar em todo o tecido. Ok? Então, olha. Essas duas aqui. Essas duas partes que nós vamos precisar para as laterais. Para o bolso da frente. Eu vou colocar um bolsinho na frente. Vocês vão precisar de um tecido 14 de largura Por 32 de comprimento. Porque esse aqui, olha. Eu já dobrei e já fiz um pezinho de máquina. Eu tô estruturando também aqui só a metade. Tá? Use a manta ou estruturador somente na parte... Só na metade. Tá? Eu já dobrei, ó. Tá aqui a dobra do tecido. E já coloquei o pezinho de máquina. Isso aqui é a parte da frente. Tá? Para o bolso interno. Vou precisar de um tecido de 36 por 20 de largura. Para o fundo dessa bolsa. Vou precisar de duas partes. De... 33 por 13 de largura. Forro e parte principal. Daqui a pouco eu explico isso aqui. Zíper. Eu tô usando o número 3. Tá? É o zíper de metro. Um de 18 centímetros. Que é para o bolso. E o outro de... Deixa eu medir. Eu acho que é 75. Pra mim não. Se eu não me engano. Não. 75 não. 55 centímetros. Esse aqui. 55 centímetros que é pra... Pra bolsa, né? Na parte da abertura. Vão precisar. Pra trava desse zíper. Duas pecinhas dessas de 4 por 4 centímetros. Para a alça. As alças. Essa alça. Ela tem... De comprimento... 97 centímetros. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Pra não usar um tecido tão grande. Eu dividi ao meio. Pra encontrar isso aí. Eu peguei duas partes. Deixa eu ver aqui de quanto eu peguei. Vocês vão cortar. Duas peças. Ou seja, 4 peças. Pra fazer essa alça. De 49 por 12 centímetros. Eu emendei aqui, olha. Nessa parte. Eu juntei, tá? Então, 49 por 12 centímetros. Eu vou cortar 4 peças. Essa aqui já é com tecido estruturado. Vocês ou fazem com uma alça pronta. Que tem aquelas alças de algodão, né? Pronta. Ou vocês fazem com tecido. Fazendo com tecido. O esquema é aquele que eu sempre explico, né? Deixa eu explicar. Explicar aqui mesmo. Nessa aqui. É assim que vocês vão fazer. Aqui é a alça. Né? Vocês vão dobrar no meio. Aí vai dobrar as laterais. Até chegar ao meio. Isso vocês vão fazer aqui na alça. Dobra novamente. É assim que eu faço. Aí vai passar uma costurinha numa lateral e na outra também. Mas primeiro vocês vão unir as peças. Tá? Isso é bem simples. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz esse redondinho aqui do fundo da bolsa. Isso é muito importante, gente. Que esteja direitinho. Que é pra ficar um formato legal. Que é pra... O zíper que eu tô dando o tamanho. Tô informando. Ele encaixar de forma correta. Sabe? O tamanho fica ok. Então, como é que eu fiz aqui? Eu já fiz um lado. Já fiz esse aqui também, ó. Agora eu fiz assim. Peguei e dobrei, né? Dessa forma. Olha, eu sempre gosto de usar o material que vocês tenham na casa de vocês, tá? Que nem todo mundo tem compasso, nem nada. Eu mostro isso aqui. Olha, isso aqui é aquela tampinha de maionese. Ela tem de diâmetro 6,5 cm. Se não tiver tampa de maionese em casa, vê qualquer objeto redondo que tenha 6,5 cm de diâmetro. Tá? Aí vocês vão fazer isso. Vai posicionar aqui, nessa pontinha. Pontinha aqui, onde nós vamos fazer arredondar. Observando o seguinte. Tem que ficar... Essa tampinha tem que ficar aqui. Não pode ficar assim. Tá? Tem que ficar aqui certinho. E aqui também. Tá? Eu acho que eu coloquei certinho, né? Que eu não tô vendo aí. Assim. Tem que ficar assim, ó. Aí vocês vão marcar. O que eu tô mostrando e tá meio... Ah, aí marca assim, ó. Tá? Pronto, olha. Marcou, só é cortar. Pronto. Adeus tampinha. Agora aqui não é mais precisada essa tampinha. Então, as duas ficaram assim. Feito isso, nós vamos encontrar... Já fazer um pique pro meio. Aqui também. Todas as laterais, olha, do meio. Tá? Olha. Já fiz os piques e nessa aqui também. Já fiz os piques. Aqui, 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 aqui. Sempre fazendo assim, tá? Dessa forma. Pronto. Isso aqui já expliquei, né? Agora, vamos para as laterais. Antes de vocês posicionarem isso aqui, vocês vão... Olha, tá solto, né? Fazer uma costurinha aqui. Pra juntar essas peças. Ela tá... Tem a dobra do tecido, mas fica soltinha. Então, tem que juntar. E sempre que for usar, observar que a parte que tem a entretela ou a manta, fica pro lado direito. Tá? Não fica pro lado de dentro. Então, tem que fazer isso. As costurinhas pra juntar as duas... As laterais. Essas aqui... Essa aqui. É a parte de dentro da bolsa. Nós vamos posicionar o bolso interno. Vamos encontrar o meio. Pronto. E vamos medir. Aqui tá o meio. Dessa parte pra cá, três centímetros. Olha, daqui pra cá, três centímetros, tá? E vamos fazer isso aqui. Pronto. Marcamos. Se o tecido não tiver essa facilidade, vocês vão pegar uma régua e riscar, tá? Olha. Esse aqui é o bolso. Eu encontrei o meio. Encontrei o meio aqui. E fiz isso. Preciso de dezesseis centímetros. Cortei. Olha. Oito centímetros pra um lado e oito pra outro. Ficou dezesseis. Dezesseis centímetros. Aí, marca. Aí, marca. Bem retinho. Dessa marcação pra cá, vocês vão marcar um centímetro e meio. Tá? Aí, faz... Outra marcação. E fecha as laterais. Depois disso, vocês vão encontrar o meio. Olha aqui o meio. Eu já risquei. Risca. E eu fiz aqui um triangulozinho. De um centímetro daqui pra cá. Não é uma regra, tá? Mas, fica bom que chegue. Não pode ser menos de um centímetro. É melhor deixar aqui até um centímetro. Tá? E faz isso. Dos dois lados. Observem. Aí, nós vamos posicionar... Aqui. Nessa peça. Na parte de dentro dessa bolsa. Onde nós marcamos os três centímetros. Assim, ó. Nós vamos... Tá exatamente aqui. Essa parte. Vamos colocar. Meninas, só... Corrigindo. Aqui onde eu falei que daqui... Pra cá é três centímetros. Na parte do forro, pra posicionar o bolso. Não é três. É cinco centímetros, tá? É porque eu tô acostumada a fazer outro tipo de bolsa, né? E essa aqui, ela é diferente. Cinco centímetros. Daqui pra cá. Agora sim. Nós vamos marcar... E posicionar... Essa parte aqui do bolso, olha. No meio também. Tá aqui a marcação do meio. Agora sim. Meninas, sempre que vocês forem fazer essas peças... Procure assistir bem, tá? A aula... Do início ao fim. Pra poder começar a fazer. Pronto. Agora, nós vamos passar uma costura... Exatamente na marcação. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Em toda essa marcação que eu fiz primeiro, essa parte de fora. Essa parte de dentro é pra cortar, tá? E aqui. E aqui. Vamos fazer assim. Eu já fiz esse lado. Olha, fica assim, ó. Tá? Então, nós vamos fazer outro lado. Olha, as duas pecinhas de quatro por quatro. Nós vamos fazer isso. Colocar... Deixa eu colocar essa aqui. Colocar direito com direito. Aqui. Colocar essa aqui também. Olha aqui. Direito. Pra cá, na verdade, essa aqui é direito na parte do avesso do zíper, né? E aqui é a parte onde fica... Assim. Onde fica o cursor. Vamos colocar, olha. Direito com direito. Ou melhor, essas duas partes... Dessa pecinha, fica direito com direito. Aí, nós vamos passar... Um pezinho de máquina aqui. Só isso. Passar um pezinho de máquina, a vira, vai ficar assim, ó. Tá? E pra facilitar o nosso trabalho, a gente vai passar uma costurinha aqui, nessa região. Nas laterais. Só pra juntar essas pecinhas. Só nas laterais, tá? Então, vamos lá. Eu vou costurar com uma linha clara. Um rosa clara. Depois, eu vou costurar com uma linha da cor normal do tecido, tá? Da mesma cor. Só pra vocês verem como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já fiz a travinha do zíper e já costurei nas laterais. Ficou assim. Essa aqui também eu prendi já nas laterais. E fiz o pezinho de máquina aqui em cima na dobra. Nessa parte maior. E uma dica. Sabe por que eu coloco esses alfinetes? É pra mim saber que esse aqui é o lado direito. Embora os dois se andam no mesmo tecido. Mas porque esse aqui não tem a entretela. Agora vem aqui a parte do bolso. Olha o que eu falei pra vocês, né? Deixar assim com essa linha mais clara. Que é pra vocês visualizarem melhor. Então, já fiz a costura em todo esse retângulo. Aí vou dobrar ao meio. Fiz até os piques aqui, tá, gente? Nessas curvinhas aí. Aqui, olha. Faço isso. Aí vou cortando. Olha, quando chega aqui, é onde eu fiz esse triângulozinho. Eu vou até esse cantinho aqui, ó. Tomar cuidado pra não cortar a linha. Olha. Assim. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou. Olha, eu cortei esse triângulo, exatamente o triângulozinho. E tomar cuidado pra não cortar a linha aqui nesses cantinhos, tá? Tem que fazer assim que é pra costura ficar bonita. Quando dobrar. Ok? Ok? Pronto. Ah, lembrando que vocês vão posicionar direito com direito, tá? Sempre assim, direito com direito. Porque quando virar, vai ficar na posição correta. Então, vamos agora desvirar. Coloque pro lado do avesso, olha, assim. E vamos abrir as costuras, olha. Assim. Olha, aí tem que passar bem a ferro, abrir bem as costuras. Deixa bem bonito, olha. Ficou assim. Aí volta pro lado direito. Olha, fica assim. Aí vamos posicionar o zíper, tá? Observando uma coisa. Colocando pro lado que fecha pra cá, olha. Desse lado. O lado que fecha pra cá. Senão vai ficar... Olha, vamos posicionar aqui certinho. Vai ficar um centímetro do zíper por cada lateral. Assim. Aí vamos prender isso aqui com alfinetes. Isso aí tem que fazer, tá? Não adianta querer... A gente querendo é passar aqui sem alfinete, que a gente não vai conseguir não. Vai ficar feio a costura. Aí vamos prender... Posiciona o zíper bem no meio, tá? Dessa abertura aqui que é pra ficar bonito. Bem no meio. Olha como eu tô fazendo aqui. Isso. Agora eu vou passar uma costura. Observe aqui. Eu vou fazer esse pra não alongar o vídeo, né? É só uma costura reta. Bem, gente. Pra prender esse tecido no zíper, olha. Toda volta. Tá? Eu vou começar aqui desse cantinho. Ok? Eu já mostro pra vocês pra gente dar continuidade. Deixa eu falar logo. Eu vou costurar pra não demorar. Vou fazer essa costura toda, né? Tudo bem. Acabei de costurar. Aí eu viro. Aqui, olha. Vai ficar assim. Aí eu venho com essa parte aqui. E trago pra cá. E vou passar uma costura nas laterais. Uma aqui. E aqui em cima também. Nas laterais e em cima. Só isso. Então, eu já mostro pra vocês, tá? Olha, já posicionei. Ficou assim. Observe como fica bem posicionadinho. Olha, eu fiz com a linha da mesma cor. Bem rente. E a costurinha fica bem feitinha. Bem posicionado. Agora, olha aqui. Atrás ficou assim. Deixa eu falar pra vocês. Mais uma coisa. Eu diminuí esse bolso. Eu tinha falado que era 20 por 36. Vocês vão cortar 20 por 29. Que ele fica melhor. Que ele tava muito comprido, tá? Mas vai tá aqui, olha. Na descrição. Na descrição, não. Aqui na tela. Todos os materiais, tá? O que eu tô usando aqui. As medidas. Tá? Mas sempre vocês assistem, né? Todos nós somos assim. Tem que assistir todo o vídeo pra poder fazer. Então, ficou assim. Agora, vamos lá. Vamos encontrar o meio de todas essas peças. Aqui até eu cortei, olha. Depois eu vou só, gente, tirar esse risquinho aqui. Antes de posicionar. Com paninho eu tiro. Encontrar o meio, olha. Dobrar e marcar todas as peças. Aqui. Agora, vamos posicionar as alças. Vamos começar por aqui. Tá aqui o meio, né? Já marquei. Já marquei. Aqui. Esse bolsinho. Já encontrei o meio também. E vou posicionar ele aqui. Assim. Observe que ele vem até aqui embaixo, tá? Então, posicionei. Agora, vamos colocar as alças. Observem o que eu fiz aqui. Eu medi. Esse bolso, ele tem 14 centímetros de largura, né? Então, nós vamos marcar 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra esse lado. Ou seja, vai ficar 12 centímetros a parte que nós vamos posicionar a alça. Olha, daqui pra cá eu marquei 1 centímetro e daqui pra cá 1 centímetro. Eu fiz a mesma coisa aqui embaixo. Dessa base pra cá 1 centímetro e aqui também. E vamos posicionar essa alça. Onde tá marcado 1 centímetro, nós vamos colocar essa parte aqui. Deixa eu colocar essa aqui pra fora. Deixa eu ver como fica melhor assim. Pronto. Nós vamos colocar essa base exatamente em cima desse 1 centímetro que eu medi. Aqui, ó. E vamos usar o alfinete. Ou seja, aqui vai ficar um espaço, olha, de 12 centímetros daqui pra cá, pra posicionar a alça. Posicionei essa. Posicionei essa. Agora eu vou posicionar a outra. Encontrar o meio. Já tá aqui marcadinho, olha. Essa parte também onde nós vamos posicionar, vamos passar a costura, nós vamos medir. 16 centímetros. Dessa base, onde tá o bolso pra cá. É onde tá posicionada as alças. Então, nós vamos fazer isso. Vamos encontrar aqui 12 centímetros. Olha, aqui tá o meio, né? Então, nós vamos marcar 6 centímetros pra um lado e 6 centímetros pro outro. 6 pra cá e 6 pra cá. Vai dar 12 centímetros. Aqui a mesma coisa. Tá aqui o meio. Eu vou marcar 6 pra cá e 6 pra cá. Ficou 12 centímetros aqui. Aí eu vou medir, dessa base pra cá, 16 centímetros. Considerando essas marcações aqui, olha. Aqui deu 16 centímetros. O outro lado, a mesma coisa. Daqui pra cá, olha aqui a marcação que eu fiz por 12 centímetros. Aí, dessa base pra cá, tô medindo 16 centímetros. E é onde vai, eu vou posicionar as alças. Então, agora vamos posicionar. Bem na marcação, que eu já falei pra vocês, né? Desse aqui, olha. Bem em cima dessa marcação. Vamos posicionar. E colocar o alfinete. Deixa eu medir aqui, que é onde nós vamos parar com a costura. Pronto, que é 16 centímetros. Dá essa base pra cá. Posicionar a outra também. Aqui tá as medidas, né? Que é de 12 centímetros. E aqui 16 centímetros. Deixa eu logo marcar também. Pronto. Olha, aqui no meio tem que ficar 12 centímetros aqui. Igual a essa outra que ficou, né? Que nós posicionamos. E aqui 16 centímetros, daqui pra cá. Ok? Então, essa aqui já está ok. Já. Então, vou passar uma costura. Aqui já tem uma costura, né? Eu vou passar uma costura exatamente por cima. Chega aqui, eu vou por cima dessa marcação, ó. Aqui onde tá o bolso, bem aqui. Desço a costura. E retrocesso e retrocesso. Aqui também. Começo com retrocesso, subo. E venho até aqui. Volto e desço. Por cima da costura anterior. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Tá aqui as marcações, né? De 16 centímetros, tá? Ok? E já damos continuidade aí, gente. Olha, já posicionei as alças. Ficou assim. As duas. Aqui, ó. Agora, depois disso, vamos cortar o excesso. Porque sempre vai ficar essas pontinhas da alça, tá? Porque isso aqui tem uma curvatura e a alça tava quadradinha. Na parte de baixo. Tava reta, na verdade, né? Vai dessa aqui, ó. Porro. Cortar aqui também. Pronto. Agora, vamos posicionar o zíper. Vamos começar por aqui. Nessa aqui, nós vamos colocar o forro que está sem bolso. Porque aqui já tem um bolso. Vamos pegar o zíper, juntar essas duas partezinhas da costura pra encontrar o meio. Já marquei o meio aqui, olha. Tá? Agora, vamos fazer isso. Colocar essa alça pra cá. Vamos posicionar. Aqui é o meio da bolsa e o meio do zíper. Vamos posicionar aqui. O forro também. O meio. Vamos posicionar aqui. Pronto. Importante, gente, usar os alfinetes, tá? Observem que a parte do cursor tá pra baixo. Tá? Agora, vamos posicionar essa parte aqui, na lateral. Observe aqui. Ela vai... Se quiser posicionar antes, gente, tá? Se bem que vai ficar difícil, né? Posicionar antes, porque tem que ir colocando o zíper. Olha, ela tem que ficar assim, olha. Certinha. Essa base aqui com essa. Tô com a parte do direito virado pra baixo, tá? Deixa eu logo posicionando o forro junto, né? Porque aí já é menos trabalho. Vamos agora posicionar o outro lado. Quem quiser posicionar isso antes pra depois colocar o forro, pode fazer, né? Que eu acho que fica até melhor. Eu já tô fazendo aqui que é pra acelerar, tá? Um pouquinho. Mas eu acho que se for com calma, você faz e vai ter a certeza que vai tá tudo certinho. Pronto. Observe o posicionamento, tá? Agora nós vamos passar uma costura com o pezinho de zíper em toda a volta, tá? Só que não tem mistério. Eu vou passar essa costura todinha pra gente já dar continuidade. Olha, já posicionei, fiz toda a costura aqui e já fiz os piques, onde tá curvado, tá? Agora vamos desvirar. Meninas, olha que coisa linda tá ficando essa bolsa. Agora vamos posicionar o outro lado. Que esse aqui é onde vai o bolso. Vai ser a mesma coisa. Porque o fio desse lado eu vou fazer nesse, olha. A mesma coisa. Vou colocar aqui. Virar assim. Posicionar. Posicionar esse aqui pra baixo, né? O direito. E vamos posicionar o outro lado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? No outro lado. Quando chega nessa parte aqui, vocês vão fazer isso, olha. Assim. E vamos continuar, tá? Deixa eu só prender aqui pra poder prender embaixo. Assim, ó. Vou continuar prendendo. Vou dar continuidade aqui, olha. Chega aqui a mesma coisa. Vai ficar assim, ó. Prendendo aqui. Pronto. Aí, vou passar também uma costura em toda a volta, prendendo. Muito simples. Já costurei, né? Outra parte do zíper e vamos virar. Ficou assim, meninas. Olha que coisa linda. Olha como tá ficando essa maravilha. Já estamos acabando. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Agora, vamos fazer isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos passar uma costurinha rente aqui. Não é pezinho de máquina, é rente, tá? Vamos lá. Meninas, em toda a volta, tá? Dos dois lados, nós vamos passar. Começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Puxando sempre a parte do forro, tá? Que é pra não... Ficar todo emboladinho embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, já passei a costura em toda essa volta aqui, nos dois lados, né? Agora, eu já prendi também aqui embaixo, né? Passei uma costura aqui, olha, pra prender o forro com a parte principal, tá? Agora, vamos acertar essas laterais aqui, olha. Esse excesso aqui, nós vamos remover. Pronto. Ficou assim. Agora, vamos colocar o fundo, que já é o final. Vamos finalizar. Vamos pegar esse aqui. Passar uma costura em toda a volta, pra prender essas duas partes. Vamos lá. É uma costurinha rente, tipo uma alinhada. Eu tô colocando minha máquina no número 5. Aquela costura bem folgada, tá? Já fiz a costurinha de segurança, só pra prender, tá? Agora, vamos pegar essas marcações e alinhar com essas aqui. Vamos fazer isso, olha. Tá aqui as marcações, né? Então, nós vamos agora fazer isso. Colocar aqui. Aqui. As laterais. Colocar aqui. E aí, vamos passar uma costura. Eu vou passar essa costura de segurança. Só pra prender isso aqui. Agora, eu vou mostrar surpresa pra vocês, tá? Eu não quis mostrar antes. Nós vamos pregar o viés, tá? Eu vou explicar pra vocês como a gente faz pra finalizar. Tá bom? Então, olha. Já posicionei todo o costurei aqui, né? Com uma costura. Não fiz um pezinho de máquina. Fiz um pouquinho mais na beira, tá? Na parte da rente aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que ficou. Fica assim. Tá? Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar. Eu vou pregar esse viés. E vou fazer uma aula extra. Mostrando. Ensinando como pregar o viés. Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. E eu vou só mostrar como é que eu vou fazer aqui pra aquelas que já conhecem, né? Vou pegar aqui esse lado. Vou começar aqui. Tá? Em qualquer lugar. Vocês estão vendo o viés. Esse aqui é o 3,5. O viés pronto. 3,5 cm. Ele tem essa dobrinha aqui. Uma parte que é mais larga. E essa aqui é mais estreita. Vocês vão ver que eles têm duas dobras. Essa dobra maior. Mais larga. É que vem pra cá. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Dobra. Assim. E deixa essas duas partes aqui juntas. Pra começar a posicionar esse viés. Fica assim, ó. Dobra aqui. E essa aqui é a parte mais larga. Aí vocês vão começar aqui. Assim. Deixa eu só... Vocês vão começar daqui. Esse viés. Esse viés. Que eu vou passar ele por cima. Depois eu explico pra vocês. Eu vou mostrar uma forma. Acho talvez mais fácil de vocês pregarem isso aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Minha intenção aqui é... Deixa eu só ver aqui. É facilitar pra vocês. Eu acho que assim é mais fácil de pregar. Aí eu vou ensinar de outra forma. Mas na aula que eu vou fazer uma aula extra. Aí vocês vão colocando esse viés rente assim. Um. Direitinho. E não vão costurar por cima desse risco. Esqueçam. Vão fazer aquele famoso pezinho de máquina, né? Colocar... Colocar o pezinho da máquina aqui. Assim, ó. Rente. Rente aqui. A costura. Essa parte do tecido. E vão costurando. Que eu até acredito que esse aqui vai dar um pouquinho... Quase... Quase... Quase pezinho de máquina. Essa parte aqui. E vão costurando. Tá? Não vão... Ah, porque eu vou ter que costurar não. Vocês podem fazer um pezinho de máquina. Em toda a volta. Tá? Pezinho de máquina que todo mundo conhece, né? E vão costurando em toda a volta. Tá? Quando chegar aqui... Digamos que costurou, né? Quando chegar aqui, ó. Vocês vão... Passar. Olha. Tá? Não vão terminar aqui. Vão passar. Aqui tá essa parte da dobra. Vocês vão deixar pra dentro mais ou menos uns dois centímetros. O fato é que isso aqui tem que ultrapassar. Essa parte que vem por cima. Aí dá... Faz um... Um retrocesso e corta. Aqui. Tá? Eu vou fazer... Isso. Vou posicionar ele todinho. Eu vou costurar mostrando pra vocês só na máquina. Tá? E aí, depois, quando for pra dobrar, eu explico. Mas isso não vai ser suficiente pra quem não conhece de viés. Aí eu vou fazer uma aula extra. Tá bom? Olha o que eu falei pra vocês. Passei em toda a volta com o pezinho de máquina. Olha, esse pezinho de máquina vai dar exatamente nessa dobra. Nessa dobra mais larga, né? A parte que eu comecei e eu ultrapassei aqui, olha. Dessa parte pra cá. Isso aqui tem dois centímetros, mais ou menos, aqui. Agora, a gente corta. Pronto. E vamos fazer isso, olha. Abre essa parte de cima. Coloca aqui... Por dentro. E passa pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. Deixa eu falar pra vocês. Olha uma dica. Aqui tem essa costura, né? Onde nós posicionamos esse viés. Então, vocês vão fazer isso. Olha. Vira. E essa parte aqui da dobra, ela tem que ficar um pouquinho... Descendo um pouquinho aqui da costura... A primeira costura que eu fiz a volta do viés. Faz isso. Olha. Passe essa parte aqui cobrindo um pouquinho a costura. E vai costurando bem rente, imaginando que você tá costurando por cima da outra. E vai fazendo isso em toda a volta. Isso é que deixa o viés bem posicionado, bem bonito. Tá? Então, eu vou fazer isso, tá? Toda a volta não vai adiantar mostrar, porque é isso que eu tô falando pra vocês. Eu vou fazer um vídeo explicando, tá? Já posicionei todo... O viés. Tá? Agora eu vou... Vamos ver aqui... A parte... Deixa eu virar pro lado direito. Meninas, que bolsa linda que ficou. Olha aqui. Vamos fechar. Olha como ficou as laterais. que... Vamos fechar. Pronto. Linda e maravilhosa pronta. Então, gente, bolsa pronta, né? Vocês viram que maravilha? Então, deixe os comentários de vocês. Se cuida. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.